Música Ele é o segundo maior bioma do Brasil, compreende 22% de todo o território brasileiro e se estende por 200 milhões de quilômetros quadrados. Esse é o cerrado, um bioma com mais de 200 espécies nativas que, além do potencial econômico, também possuem um potencial medicinal. É daqui que muitos tiram o sustento e, por isso, é tão preocupante acompanhar a sua destruição pelas chamas. Música A maioria das nascentes dos grandes rios nasce no cerrado, então ele tem uma importância muito grande a preservação do cerrado e também ele é uma ligação da floresta amazônica com o resto do país. Então, ele tem uma importância muito grande ambiental. O cerrado ocupa 91% de todo o território tocantinense. Nesse ano, até a última semana de setembro, o estado registrou mais de 15 mil focos de queimadas, o que deixou um rastro de destruição em diversos locais. Na Serra do Estrondo, em Paraíso, um incêndio florestal devastou uma área de 20 mil metros quadrados. Em Taquaro, Sul Grande, na capital, os focos se arrastam há mais de 20 dias, com chamas em pontos de difícil acesso. Em Lagoa da Confusão, na região da Ilha do Bananal, uma ação do Corpo de Bombeiros com parceria do Exército, próximo ao Rio Formoso, tentou apagar as chamas que se alastraram pela vegetação. E agora o fogo está descontrolado, a gente ficou numa parte que a gente tinha nossa água, esse material precisava de água, a água está ponta. A gente está fazendo uma contenção, nos protezendo. Pode reparar que o fogo é a nossa volta, mas nós estamos seguros e esperando a possibilidade de voltar a atacar o fogo e também caso a outra guarnição, que é do outro lado, consiga chegar com água, a gente conseguir voltar aqui a combater com mais efetividade esse fogo. Mas por enquanto, aguardar com segurança, porque nós não tínhamos soluções só com o abafador apagar o fogo nesse momento. Nossa área aqui está segura e aguardando a melhor condição poder voltar a atacar o fogo. Junto ao Corpo de Bombeiros, estão também os brigadistas, que trabalham na linha de frente de combate ao fogo. São mais de 500 pessoas trabalhando exclusivamente em incêndios florestais. Um trabalho difícil e que exige muito dos profissionais. A gente deslocava para combate, teve perda, a gente amanheceu o dia combatendo. Outra, dormi no mato também, porque não tinha condição de voltar, depois segurar uma sorte. E chegou até a equipe dormir em cima da Serra do Espírito Santo, porque não teve condição de descer à noite, por causa do difícil acesso também. E também, para a gente trabalhar com segurança, né? A segurança dos veículos, dos combatentes também. E foi muito árduo esse período com incêndio. Todos os combatentes, a maioria dos combatentes aqui do Parque Estadona Calapão, eles têm filhos, têm famílias para criar. A gente sai, não tem hora de retornar. Os filhos ficam em casa, esperando, as esposas. Então, assim, tem que ter esse olhar para essa situação. Porque lidar com incêndio florestal é difícil. Por mais que tenhamos treinamentos, mas é complicado. São vidas ali que estão em risco para proteger um bem maior para todos. Apesar das ações de combate e conscientização, é difícil achar um culpado para responsabilizar. Essa é uma das tarefas que a Polícia Militar Ambiental faz, mas com muita dificuldade. Como fazer queimada é uma atividade criminosa, o criminoso, notadamente, vai querer se sair da situação. Então, ele inicia um fogo, que aparentemente é pequeno, após um determinado período, esse incêndio se torna descontrolado e ele não consegue mais controlar esse incêndio. Aí, o que ocorre? A pessoa abandona o local. Aí, geralmente, as denúncias chegam quando o ambiente já está, aconteceu a tragédia. Aí, quando nós chegamos no local, às vezes, a pessoa não está lá. Então, essa é a nossa dificuldade de realizar essa prisão. Mas a gente tem conseguido alguma coisa, já conseguimos fazer uma prisão recentemente, de uma pessoa que iniciou o incêndio, já a patrulha estava perto, e conseguimos fazer a prisão. Queimar o cerrado implica também em um solo empobrecido, que afeta diretamente o ciclo de água e causa a erosão e o esgotamento das terras. Além disso, prejudica muito a fauna e a flora. Um dos grandes impactos é essas mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje. Altas temperaturas, uma cidade hoje, Palmas, em locais muito quentes. Então, isso faz com que as pessoas sintam o calor, muitas vezes por falta de uma árvore adequada. Outro impacto também é a saída dos pássaros nativos, das espécies nativas, que controlam as endemias de uma cidade. Então, há um descontrole desse ecossistema. Então, você não tem mais os pássaros nativos que foram para outro local, porque eles gostam de ficar em árvores e ali ficam procurando os insetos que causam a dengue, causam outras doenças. Então, há um desequilíbrio. A perda da biodiversidade do cerrado já é uma realidade há muito tempo. Bastaram apenas cinco décadas para reduzir o tamanho original desse bioma para 41%. Junto com o extrativismo e a pecuária, por exemplo, As queimadas hoje atacam com muito mais força. Tudo por causa desse capim, que não deveria estar por aqui. Originário da África Tropical, o chamado capim andropogon, hoje está disseminado em diversas áreas do cerrado. Luiz explica o perigo que ele causa na vegetação. Esse capim, eu considero como um dos maiores problemas do cerrado, porque ele, além de ser um capim alto, é um combustível com uma altura muito grande e onde ele está e o fogo pegar, ele faz labaredas, faz o fogo a cinco metros de altura. Então, mesmo essas árvores adaptadas ao cerrado, elas sofrem com esse capim, com esse fogo que não é de forma natural do cerrado nativo. Para tentar evitar a destruição em mais pontos do cerrado, o Instituto Natureza do Tocantins hoje cuida de diversas áreas de conservação que protegem a biodiversidade do bioma para as futuras gerações. A gente tem dividido como unidade de uso sustentável de proteção integral. A importância da criação dessas unidades de conservação, ela, predominantemente, é para proteger a biodiversidade e as espécies edêmicas que só o cerrado tem. Então, diante disso, a gente tem espécies que a gente só vai encontrar no cerrado. Então, as unidades de conservação, elas chegam para proteger, para conservar e também para trazer economia social para as comunidades que vivem dentro e em torno dessas unidades de conservação. Uma dessas espécies que a gente tem, que acontece só no bioma do cerrado, é o capim dourado, o coco abassu, o buriti e as nossas veredas. Tudo isso contribui para que essas espécies sejam reproduzidas e que as gerações futuras tenham acesso a essa riqueza, que é do bioma cerrado e, propriamente dito, do Tocantins. Outubro é um mês de transição entre a estiagem e o período de chuvas no Tocantins. Mesmo assim, o trabalho de combate não para e o foco é prevenir os incêndios no próximo ano. Agora, nossos brigadistas estão terminando de fazer o combate, vai começar a época de chuva e aí entra a parte deles de identificar o pós-fogo, como eu falei, das espécies da fauna e da flora e continuar o trabalho para que no próximo ano eles comecem logo ali no período de março ou abril as primeiras práticas de manejo de MIF, manejo integrado do fogo, para justamente diminuir a incidência dos incêndios florestais dentro das unidades de conservação. E assim ficou pronto. Obrigado.